O que é o programa da comunidade? Por ele, você envia a sua foto, sugestão de reportagem em um flagrante, aquilo que acontece aí na sua comunidade. Marcia Lasmar. Amaral, ontem foi aprovada a greve dos petroleiros em todo o país e tem a previsão de durar pelo menos 24 horas. A repórter Bárbara Vinagre está acompanhando a movimentação, foi cedo lá e vai trazer para a gente o que está acontecendo com os petroleiros. Olá, Bárbara. Márcia, a greve que começou ontem, meia-noite, segundo os sindicalistas, tem um período de 24 horas. Além de reivindicarem por melhores condições de trabalho e também salário, a principal reivindicação hoje é pelo desinvestimento que está acontecendo na Petrobras e também o projeto de lei 131 criado pelo senador José Serra. Hoje tem um projeto de lei do senador Serra que quer tirar a Petrobras do pré-salvo, quer tirar a obrigatoriedade de 30% da exploração da Petrobras e entregar na mão das multinacionais do petróleo. Eles aguardam por uma reunião que vai acontecer hoje com o conselho administrativo da Petrobras, caso eles aleguem não pararem com esses desinvestimentos que vêm acontecendo. Os sindicalistas alegam que vão continuar com a greve. 82% aderiram à greve entre próprios e terceirizados. Márcia, é com você. Obrigada, Bárbara. Maral, a gente vê aí que mais uma vez aí, infelizmente, a Petrobras é alvo de notícias, né? E a gente traz aí essa manifestação desses trabalhadores que prometeram parar 24 horas, como muito bem disse a Bárbara aí, desde meia-noite de hoje até meia-noite de amanhã vai paralisar aí os trabalhos, o que já traz um grande prejuízo, porque 24 horas parados aí já traz um prejuízo enorme, né, Maral? Exatamente. Em um dia complicado, ontem nós tivemos uma alta do dólar como não havia há 12 anos. Além de tudo isso, a preocupação dos petroleiros é com a venda de ativos da Petrobras. A empresa tenta de alguma maneira recuperar aquilo que foi perdido e a gente sabe como foi perdido, por meio da corrupção, por meio de compras superfaturadas, investimentos que tinham cara de investimento, mas, na verdade, no fim das contas, acabaram dentro de um balanço sendo contabilizados como prejuízos. E a verdade maior é essa. Hoje, a nossa maior empresa brasileira acumula enormes prejuízos e precisa, de alguma forma, se recuperar. E essas recuperações acabam tirando a paz do trabalhador da Petrobras, do petroleiro, porque a venda de ativos para trazer novos investimentos e a saída da Petrobras dessa gleba de 30% do pré-sal é preocupante. E, diga-se de passagem, muito preocupante. Entregar hoje a nossa maior reserva de petróleo à iniciativa privada também significa fazer com que o país entregue essas reservas à mão de especuladores internacionais e de grandes petroleiras que não vão deixar lucro nenhum aqui. É isso que a gente fala. Não vão deixar lucro nenhum no Brasil. É irrelevante a questão dos royalties. Eu acho que a gente não tem que prever, dentro da riqueza de um país, trabalhar com os royalties, com aquilo que é obrigação de uma empresa pagar para explorar determinada riqueza de um país, ou de um estado, ou de um município. Não é isso. A gente tem que parar de ter essa mente pobre, de achar que aquilo que cabe ao Brasil do pré-sal é apenas a parcela obrigatória dos royalties. E isso não é verdade. O pré-sal é brasileiro. A tecnologia empregada para retirar esse petróleo da camada pré-sal é brasileira. Portanto, nada mais justo que a maior parte de toda essa riqueza ficar no Brasil. Talvez seja isso que vinha também tirando o sono desses petroleiros, porque acabam enxergando, lamentavelmente, o futuro dessa grande estatal como algo muito incerto. Marcia Lasmar. Pois é, Amaral. A gente espera aí que essas providências sejam tomadas com a maior brevidade possível, que principalmente se ache uma solução em que os trabalhadores, em que os funcionários, os empregados públicos da Petrobras não sofram aí com essa situação toda que eles não causaram. É um escândalo nacional e internacional a situação da Petrobras. A gente, mais uma vez, está à mercê dessas discussões acerca das voltas com a corrupção. E, infelizmente, a Petrobras foi alvo, que era sempre referência. A gente sempre falava do mundo verde e amarelo, que era a Petrobras. E aí continua sendo, a gente continua pensando que a Petrobras tem essa expectativa de melhor e de superação com relação a essas notícias aí que, infelizmente, trouxeram tanto descrédito à administração da Petrobras. São 11 horas e 14 minutos. Vamos mandar de assunto rapidamente. Vamos falar da operação realizada pela Secretaria de Segurança Pública. Ontem à noite, o secretário Sérgio Fontes desmentiu o áudio que circula pela internet, afirmando que as câmeras do CIOPS estariam desligadas. Ele ainda prometeu, para este mês, lançar um projeto para integrar ali, viu, Amaral, as câmeras, as câmeras dos circuitos de segurança particulares ao sistema da polícia. Acho uma boa iniciativa, né? A gente só tem que ver aí esse trabalho junto com o particular para ver se vai funcionar, que esse sistema seja utilizado realmente. Mas a gente vai torcer a favor, né? Bora ver aqui na reportagem. Antes da operação nas ruas, o secretário reuniu os integrantes da polícia e de órgãos integrados para os ajustes finais. O secretário adjunto de operações da SSP explicou que as abordagens são feitas para diminuir o número de ocorrências e trazer a sensação de segurança à população. Nós vamos estar em todas as áreas da cidade, patrulhando os bairros onde houveram maior número de incidências de homicídio durante o último mês. Nós vamos estar fazendo abordagens a veículos, nós vamos estar abordando ônibus, vamos estar conversando com a comunidade, vamos estar explicando, tranquilizando, resgatando, trazendo de volta o sentimento de segurança que nós tínhamos antes, que a população está preocupada. Após a reunião, Fontes se dirigiu até o Centro Integrado de Operações de Segurança para verificar a situação das câmeras de vigilância instaladas na capital. Na ocasião, ele desmentiu as informações repassadas através de um áudio divulgado nas redes sociais, afirmando que o sistema não estava funcionando. Os marginais como nós sabem de tudo isso, sabem que as câmeras do CIOPs não estão funcionando, sabem que o Honda nos bairros não está funcionando, os carros não estão saindo porque não tem nem gasolina, nem pneu, nem manutenção. Eu particularmente não vislumbro nenhuma atividade criminosa por parte dessa senhora, ela apenas nos fez perder tempo, nos prestou um desserviço a nós e a cidade e aos demais cidadãos. Ela pediu desculpa, excelente. Agora você, cidadão que está nos vendo, analise com cautela, não se deixe de tomar pelo pânico. Além de desmentir as informações de que as câmeras do CIOPs estavam desligadas, o secretário também disse que fará uma espécie de licitação para entidades privadas que possuam câmeras de segurança para que assim as imagens do circuito interno sejam integradas ao centro. O projeto será lançado até a próxima semana e, segundo ele, começará a funcionar no final de agosto. Atualmente, o CIOPs atua com 250 câmeras espalhadas por todas as zonas da cidade. A secretaria espera que no primeiro mês de funcionamento, mil câmeras particulares estejam integradas ao centro de operações. Em relação às investigações dos homicídios ocorridos na última semana, Fontes não quis comentar o andamento das investigações sobre a possível participação de policiais nos crimes. Complicado, viu, Amaral? Essa é uma discussão que vai ser colocada aí, vai ser submetida à questão dos direitos pessoais, a questão da privacidade que cada um tem, de frequentar locais que são ditos aí de... limitados pelos grupos de pessoas. As ruas são locais públicos, é por isso que são monitorados e quem está na rua aí está sujeito a esse monitoramento. Mas quem frequenta, por exemplo, um banco, a gente já viu, já sentiu essa dificuldade. Quem tem o circuito interno dentro do banco, quando acontece aí qualquer tipo de assalto, tem a obrigação de fornecer à polícia, né? A polícia que tem que buscar os seus meios de tentar se chegar à autoria dos crimes que são cometidos dentro de instituições privadas, né? Eu acho que isso é uma iniciativa muito pertinente, acho que é uma iniciativa que vai trazer muitos bons frutos, até porque nós vemos aí trazendo várias ocorrências policiais, inclusive de homicídios, acidentes de trânsito, em que esse circuito privado, o circuito que atende aí aos empresários da área privada, acabam auxiliando a polícia. Mas tem obrigação de fazer esse fornecimento? Não tem obrigação. Então, eles acabam colaborando com a polícia porque também querem ver o resultado, né? Que se chegue à autoria dos frutos que são vítimas, no caso. Mas isso aí é uma discussão, acho que a população, o cidadão, tem que ter boa vontade nesse sentido e, realmente, se tem esse investimento dentro do seu empreendimento, pode colaborar com a polícia, sim, porque, afinal de contas, todo mundo quer um lugar mais seguro. E nenhum empresário coloca o circuito interno dentro do seu empreendimento só para dizer para o ladrão que está gravando. A intenção é, se acontecer alguma coisa, tentar prevenir o resultado de um crime e, se de repente chegar ao final, tentar identificar a autoria desses crimes, Amaral. Muito bem. Olha, Marcia Lasmar, um outro aspecto importantíssimo aqui diz respeito aos boatos espalhados de que as câmeras de monitoramento do CIOPES não estariam funcionando. Quando a gente fala das câmeras do CIOPES, a gente não fala, simplesmente, dessa única tecnologia de emissão de imagens para um centro de comando e controle de onde os policiais podem ter acesso em tempo real àquilo que acontece em diversas avenidas, aliás, as principais avenidas da cidade. Não é só isso. A gente está falando de um investimento milionário que foi feito pelo governo do Estado nos últimos cinco anos em tecnologia para combate à criminalidade. É contraditório fazer tanto investimento e deixar isso inutilizado. Aliás, isso significa, inclusive, caso fosse acontecer, a expressão que a gente diria é que o governo estaria dando um tiro no pé. Literalmente, seria passível, inclusive, de saída do próprio governo, porque não é uma questão. É uma questão que foge, inclusive, do entendimento. Mas aí, muita gente acaba acreditando. É absurdo. Se fez um investimento milionário por conta da Copa do Mundo, Manaus deu um exemplo de segurança pública, tem tecnologia de ponta para investir na segurança pública, portanto, funciona muito bem hoje por meio do Centro Integrado de Comando e Controle, que fica na zona centro-sul da capital, vem funcionando dentro dos parâmetros exigidos e vem evoluindo. Tem muito mais investimento a ser feito. Só que uma outra questão é o uso dessa tecnologia para o combate direto à criminalidade. A gente entende que nessas zonas onde já funcionam as câmeras do CIOPES, está tudo ok, está tudo certo. Agora, a ideia é expandir. Além, é claro, de todo o debate que você falou, Marcelo Asmar, quanto à questão da privacidade, é interessante a gente destacar o seguinte, nós precisamos de mais câmeras de monitoramento nas zonas norte e leste da capital. Isso parte de investimento que também depende do governo federal. Apesar de o país estar passando por uma retração de investimentos, eu acredito que a gente precisa aproveitar que Manaus tem infraestrutura suficiente e investir mais nesse tipo de monitoramento, que é muito positivo e que certamente tem impacto muito relevante no que diz respeito à sensação de segurança. São 11 horas e 21 minutos, vamos falar de comunidade, vamos falar ao vivo com o repórter Fred Rocha, que está na zona leste da capital amazonense e traz detalhes para a gente. Coloca o Fred na tela aí, diretor. É contigo, Fred. Ok, Amaral Augusto, bom dia mais uma vez para você. Nós voltamos a falar aqui da zona norte da capital, olha só, nós vamos mostrar a denúncia da comunidade. Preste sua atenção, Amaral Augusto, nas condições da rua Pérgamo, aqui na comunidade Aliança com Deus. O mato invadiu a rua, o asfalto já sumiu faz tempo, e os moradores, Amaral Augusto, precisam enfrentar esta realidade diariamente. Olha só como é que é para as crianças que vêm da escola. Olha só, Amaral, olha só que situação complicada que os moradores aqui da rua Pérgamo, no Aliança com Deus, passam todos os dias. E aí as crianças precisam andar no meio do barro, literalmente, e pelo terreno você já percebe que a rua está intrafegável, né? Por conta disso, é bom até que se diga, o caminhão da coleta do lixo passa por aqui, mas os moradores não deixam com que ele entre aqui na rua, justamente para não prejudicar ainda mais o asfalto aqui do local, porque está bastante complicado. A gente observa que o problema também dessas ruas, Amaral Augusto, é que não tem galerias, não tem aqui os bueiros, portanto não tem para onde a água fluvial, ou seja, a água da chuva, né? A água fluvial, que em época de chuva é bastante complicada agora, tem o verão e tudo, mas olha só, isso aqui já é o que aconteceu por conta das chuvas, né? Choveu bastante aqui na capital, não foi feito qualquer tipo de manutenção, e os moradores têm que enfrentar essa situação. Dona Ana, é bem complicado para vocês, ter que passear todos os dias com as crianças, voltando da escola, numa situação dessa, né? Isso é verdade, nós estamos aqui há um bom tempo, esquecido, ninguém lembra da gente aqui. Quando as crianças vêm da escola, é sufoco. Agora nós estamos no verão, vocês estão vendo aqui mais ou menos seco, mas quando está no inverno? E se no verão está assim, imagina a chuva. Não, a chuva é horrível, a gente nem passa. Complicado aqui, que não tem saneamento básico, Amaral. Por isso aí, a gente observa essa situação. E os moradores também reclamam que vem aí até a cobrança da taxa de esgoto, não é isso? Mas vocês não têm qualquer serviço nesse tipo, né? Está aí um assunto, uma coisa muito bem tocada no assunto. Eu acho injusto. A gente pagar pelo negócio, um serviço que nós não temos aqui. Aqui, todas as casas aqui, é fossa, sistema de fossa, nós não temos esgoto. E vem na conta de água a cobrança de esgoto. Não existe, isso é um absurdo. Ok, agora vamos conversar aqui com outro comunitário aqui, por favor, porque é o seguinte, com essa situação, a gente sempre ressalta que a infraestrutura acaba acarretando em outros problemas, né? Como a coleta do lixo, como eu já falei, já ressaltei, o caminhão passa por aqui, mas a comunidade não permite que ele entre nesta rua para não prejudicar ainda mais o solo. É justamente isso, né? Por isso vocês têm que levar o lixo para a entrada da rua, não é isso? É, com certeza. A gente sofre com esse buraco que ele cresce a cada dia. Se não fosse a manutenção nossa, minha, da vizinha, dos outros moradores, isso aqui já estava imenso. E como o carro do lixo passa, a gente tem... Eu conversei com o rapaz, o caminhão, o motorista, que ele não entrasse, que ele deixasse na entrada da rua, que a gente fizesse a coleta seletiva junto com os trabalhadores para ajudar, para levar para lá, para não danificar mais. Porque era horrível isso aqui quando o caminhão do lixo passava. E vocês mesmos que jogaram cascales para melhorar a situação, né? Aliás, não deixaram que ela ficasse ainda pior. Com certeza, porque se você for observar, não tem mais nessa rua aqui, não tem mais onde ter cascales, porque a gente já jogou tudo, tudo que tinha para jogar. Agora já não tem mais. Essa manutenção, quem faz somos nós. A prefeitura veio dessa rua aqui, mas faz muito tempo, muito tempo mesmo. Aqui quem faz a manutenção somos nós os moradores, porque se a gente não meter a cara, eles não vêm de lá para ajudar. Não vêm para ajudar. Há quanto tempo que a prefeitura não aparece por aqui para recapiar esta área? Faz mais ou menos uns três anos que a prefeitura não vem aqui e não manda ninguém, nem um secretário, nem nada. Da última vez que eles vieram foi para fazer a rua de trás, onde tem as carretas, que ela passou e está atendendo a comunidade. Mas se não fosse as carretas, estava entregue aí. Complicado mesmo. Os moradores acabam tendo que fazer o trabalho que era da prefeitura. Agora, Mauro Augusto, é a realidade, na verdade, nós estamos mostrando este trecho aqui porque é um trecho que está realmente bastante complicado, danificado aí por conta do longo tempo sem qualquer tipo de infraestrutura. Agora, olha só, um veículo passando aqui no local. A gente observa que é um veículo grande, né? Até ainda tem alguma dificuldade, ó. Mas, ó, consegue passar, né? É um veículo grande, por isso que ainda consegue passar dessa forma. esta realidade aqui, como eu falava há pouco, é também de toda a extensão da rua. Olha só, eu pedi aqui para os moradores arredar para a gente mostrar lá em cima, olha só, a situação da rua Pérgamo aqui na comunidade aliança com Deus. A quantidade de buracos. Isso aí é retrato do longo tempo que a prefeitura ficou sem vir aqui na área. Agora, é o seguinte, a denúncia da comunidade não é só em relação a isto, Amaral Augusto. Daqui a pouco, nós vamos mostrar também que o abastecimento de água tem algo que não está muito claro aí, viu? Porque tem, por exemplo, uma moradora que tem duas torneiras em casa. Em um mês, a conta dela veio ali cerca de 50 reais e no outro veio 300 reais. O que que está acontecendo? E tem morador que tem até conta com 700 e alguma fração também. Ou seja, tem alguma coisa errada? também nós vamos mostrar isso porque essa é uma situação que tem que ser verificada também para resolver para os moradores aqui do Aliança com Deus na zona norte da capital. Amaral Augusto, eu volto com você. Obrigado, Fred. Que bom que você tocou no assunto porque é também bom a gente verificar aí nesse local se tem a rede de coleta de esgoto. Porque para que a Manaus Ambiental faça a cobrança da taxa de esgoto que é 100% em cima da tarifa de água é necessário que no mínimo tenha a rede de coleta de esgoto. Então, se ela vem fazendo a cobrança como a moradora falou e não tem sequer a rede de coleta de esgoto aí a gente já tem que acionar a ARSAM, a agência reguladora dos serviços concedidos aqui do estado do Amazonas para fazer uma fiscalização porque essa cobrança é indevida. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse caso como unidade em destaque na tela do agora direto da zona norte da capital não da zona leste como eu falei mas da zona norte do Aliança com Deus essa é a rua Pérgamo e a buraqueira toma de conta daqui a pouco o Fred Rocha volta a falar com a gente ainda nessa edição nós vamos trazer destaque de polícia você vai acompanhar detalhes sobre um assalto ousado um casal que entrou em uma joalheria num shopping aqui da zona centro-sul da capital amazonense e rapidamente você observa nas imagens rapidamente causou um prejuízo estimado em 300 mil reais entraram e saíram da loja sem sequer serem percebidos quando os seguranças perceberam já era tarde houve ainda um tiroteio lá dentro uma situação complicada que assustou muita gente e que o agora trata em detalhes já já por enquanto está chegando Marcia Lasmar 11 horas e 29 minutos com dica especial para você que nos acompanha Marcinha é contigo Amaral eu sempre estou aqui falando do emecap hair mas hoje eu não vou falar eu vou comprovar vejam esse depoimento eu sempre tive problema com queda de cabelo achava que era por causa da química que eu utilizo há muitos anos minha cabeleireira ela me indicou emecap hair eu amei o resultado hoje além de parar a queda 100% os meus cabelos estão com muito mais força volume e brilho emecap hair funciona mesmo viu só emecap hair funciona mesmo se seus cabelos estão caindo quebradiços fracos e sem vida comece hoje mesmo a tomar emecap hair com apenas uma cápsula ao dia de emecap hair seus cabelos vão ficar lindos brilhosos fortes e saudáveis você irá notar a diferença em pouco tempo emecap hair está à venda em todas as farmácias do Brasil mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem eu disse Angélica e Farmabem Amaral é contigo obrigado Marcia Lajo mas na tela do agora antes do intervalo você curte mais forró mais festança forró festança pra você forró festança ao vivo e essa aqui é do Diego Silva é nossa viu vamos trabalhar essa música estourada em Manaus todinha eu tava te amando eu tava te amando covardia sem me enganar cê não sabe o que é amar eu tava te amando eu tava te amando covardia sem me enganar cê não sabe o que é amar covardia sem me enganar porra fechados ao vivo opressão me disse é verdade me disseram que tava casando eita porra me disse é verdade me disseram que tava casando e tu não sabe como estou sofrendo Escuta aí o que vou te dizer Vieram falar que há tempos você vem me enganando Já tava até fazendo outros planos E um dia ia me deixar Eu tava te amando, eu tava te amando Covardia sem me enganar Cê não sabe o que é amar Eu tava te amando, eu tava te amando Covardia sem me enganar Cê não sabe o que é amar Covardia sem me enganar Cê não sabe o que é amar Eu me dediquei, eu me entreguei Somente a você Eu dei todo o meu amor Mas você não cuidou Eu tava te amando Eu tava te amando Covardia sem me enganar Cê não sabe o que é amar Eu tava te amando Eu tava te amando Covardia sem me enganar Cê não sabe o que é amar O nome dele é Pissai Vieram falar Vieram falar Que há tempos você vem me enganando Já tava até fazendo outros planos E um dia ia me deixar Eu tava te amando Eu tava te amando Covardia sem me enganar Cê não sabe o que é amar Eu tava te amando 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 Obrigado.